Não sei também, Skid. Vamos ver agora? Vamos começar? Funcionários novos do departamento muitas vezes se perdem dos concedores mutáveis da antiga casa. Tá bom o tamanho das legendas, né? O nome dela é Jess. Eu gosto de emergir bastante na história, gente. Por isso que às vezes eu fico bem quietinho durante as cutscenes. Com quem que ela tá falando? Oi, Pedro. Boa noite. Eu não encontrei nada. É como... Nós vivemos em um quarto. O filme de prisão. O quarto é uma casa. E a imagem... É diferente para todos nós. Pode ser bonito ou terrível. Mas nós estamos todos transfigurados. Mas é tudo uma mentira. Algo para nos distrair da verdade. É verdade. Eles estão mentindo para nós. Nós mentindo para nós mesmos. O quarto não é o mundo. O mundo é muito maior e muito estranho. Para nós. Nós estamos todos tranquilos naquela sala. Mas às vezes... Às vezes... Algo escapa de trás do pôster, e os que veem o que acontecem, se assustam e tentam esquecer o que eles viram. Eu estou aqui. Por que você me trouxe aqui? Olá? Olá? Qualquer alguém aqui? Opa, apitou alguma coisa aqui. Correspondência. Lembrete de itens proibidos. Departamento Federal de Controle. Lembrete. Alguns objetos não são permitidos dentro do departamento. Incidentes recentes criaram a necessidade de um lembrete sobre os materiais proibidos. Armas não autorizadas. Bips. Laptops. Smartwatches. Smartphones. Smartgames. Smart qualquer coisa. Lápis HB. Nossa, até lápis. Qualquer objeto considerado a representação prototípica de um conceito arquetípico. Exemplos. Patinho de borracha. Copo de requeijão. Todo material sobre investigação do departamento deve ser trazido pelas entradas privadas. Se você ver, na verdade, o correto seria, se você vir alguma pessoa no lobby quebrando essas políticas, por favor, notifique seu supervisor imediatamente. Beleza. Não pode entrar com armas aqui, né? Ah, dava pra dar um zoom em ver. Bom, meu primeiro item. Um lembrete. Tá, tô no departamento federal de controle. O que que é isso e quem trouxe ela aqui não sabemos. O jogo começa cheio de mistérios. O movimento da câmera ainda tá bem rápido pros meus padrões de enjôo de movimento. Aqui parece que não tem nada. Opa, tem um documento aqui não. Não tem. E aqui? Também não. Uma escada. Vamos subir. Ops, ela pula com um A. Selo? Que selo? Deixa eu ver se dá pra ver. Não tem. Não tem. Bom, deve ser esse selo aqui, né? Esse selo aqui. Não habilitou nada. Pesquisa históricos, gastos do departamento. Somário de despesas do setor executivo Q2. Maior. Pessoal, fiscalização eletrônica, apagar alguma coisa ali. Iniciativa central de dados, construção, mais dois itens apagados. Menor gasto, almoxarifado, custos de governança, apagado, remoção de mofo, custos de habitabilidade de AQ. Para planilha de detalhes de custos, ver página 5. Para tabela de comparação quinquenal, ver página 9. Tá. Ok. Missões. Não possui nenhuma missão ainda. Não possui nenhuma contramedida do conselho. Instrução de missão. Não possui nenhuma missão. Não possui material, não possui várias coisas. Tá jogando em Jota? Bom, acabei de começar. Bem de sinistro. Bem quieto o jogo. Segure enquanto corre. O LS, né? Assim. Não? Ah, sim, tá. Posso correr. Legal. Uma animação legal de corrida. Tem que apertar. É um pouco duro. O que temos aqui? Banheiro. Nada. Também nada. Nossa, o áudio para mim está pipocando às vezes, gente. Deixa eu tentar dar uma consertada aqui. Não. Ainda não. Vocês devem estar me ouvindo, mas eu não estou ouvindo o jogo. Que estranho. Deixa eu dar uma mudada aqui. Às vezes isso resolve. Deixa eu dar uma mudada aqui. Não. 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 Resolveu. Voltei a ouvir. É bom. Não é difícil estar mais adiantado que eu. Eu acabei de começar, MJ. Você está curtindo o jogo? Vem buscar um pouco de frescor. Não sei se esse jogo vai te oferecer frescor. Gente, não estou ouvindo o jogo novamente. Alguma coisa aqui na minha placa, tá? Deixa eu dar uma pausa. Vou retirar a placa, tá bom? Vocês vão ficar sem me ouvir um minutinho. Oi. Careca. Obrigado por seguir. Não vou falar o restante do Sonic. Bom. Voltei a ouvir. Espero que não pare de ouvir a partir de agora, né? Vamos lá. Problemas técnicos com a placa de captura. Let's go. Ahn... Para onde? Para cá, né? O Federal Bureau de Controle. Há todos esses anos eu estou procurando por eles e eles estavam escondendo em placa. Não dá para entrar um... Ué? Travou? Agora destravou, né? Foi mal. Eu não tinha reparado. Mas... Destravou, né? Boa noite, Horus Paulinho. Boa noite... A todos. TBSF. Está indo dormir sozinho? Por quê? Cadê essa esposa? Não sei se foi o primeiro game com Ray Tracing, Sr. Khalid. Sim. Estou lendo os papéis até agora. Vamos lá. Tem música, né? Uma coisa bem sombria, por enquanto. Bem misteriosa. Eu gosto de investigar tudo. Opa! Tem alguma coisa aqui. Bom, de longe o item pisca. Mais uma correspondência. Ordem de segurança. Departamento Federal de Controle. Atenção a todos. Atenção a todos. Não sei o quê. Um tubarão em seu, apesar de seguro, permissão para, seguindo o protocolo básico, atirar para matar. Boa sorte. Não entendi, porque eles grifaram um monte de coisa, né? Apagaram. Suprimiram, no caso. Estão escondendo alguma coisa, Federal. Opa! A música começa a ficar alta. Estou ouvindo uma voz. Departamento Federal de Controle. Lembrete! Alguns objetos não são permitidos dentro do departamento. Ah, isso eu já vi. Já sei. Não é esse não. É esse aqui, ó. Olá! Como vocês já devem saber, os relatórios R4 devem ser entregues até semana que vem. Ainda estamos aguardando de inúmeras pessoas. Se precisar de uma prorrogação, por favor, peça o formulário R4 e pontuer a seu supervisor. Se você acha que não precisa preencher o R4, você precisa de permissão escrita do seu chefe de departamento. Lembre-se. Os R4 são obrigatórios, segundo a seção 75.2 do Manual do Funcionário. Se o seu R4 necessita de permissões interdepartamentais, por favor, contate o chefe de departamento apropriado. Dr. Darling, Sra. Marshall, Sr. Salvador ou Sr. Kirkland, conforme necessário. Eles estarão ocupados na quinta-feira em sua avaliação de políticas anuais. Então, por favor, planeje de acordo. Atenciosamente equipe administrativa. Alguém está falando alguma coisa. Será que é inimigo? Ela entra num lugar assim fácil? Não tem ninguém? Ah, é um funcionário da limpeza ali. Olá? Oi? Deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Ele deve estar ouvindo música. Não tem nada aqui. Oi? Alô? Para de ouvir música enquanto você trabalha. Desculpe! O cara não está me ouvindo. Estou jogando no Xbox Series S. Play Rock. Boa noite, careca. Eu ganhei um Xbox Series S de aniversário. Ih, meu aniversário é quinta-feira. Aqui você está. Você está aqui para o trabalho? Não, eu acho que não. Assistante de assistente. Você precisa ir para a entrevista. E ir para o elevador. Obrigado. Elevador para o elevador. Entendi. Muito bom. Eu sou o Anty. O sanitor, meu doutor. Você trabalha para mim. Você pode dizer que eu lhe enviou. Se eles não te ajudam, eles... Você é um elevador. Eles vão trabalhar para o AX. Levam-os atrás do som do seu coração. Quê? Eu fiz o suficiente de trabalho de noite de noite para saber o que nos faz ficar estranhos. A AX, o sanitor, é um cara que se encontrou no meu livro. Mas não tem alguém que não conhece nada. Vamos ver a missão. Ativar. Ativei. Bem-vindo à antiga casa. A casa de Jess Faden, sou eu. Chega à antiga casa. O quartel-general do Departamento Federal de Controle. Buscando por respostas para os mistérios da sua infância. Hum... Já começamos a... A entender melhor. Tá bom o áudio para vocês, que aqui para mim tá dando chiado, cara. Eu não sei se é da placa, se é do meu fone. Hum... Interessante. Bom, ela não disse para o cara o que ela veio fazer, né? Ela tá escondendo as reais intenções. A dublagem dessa personagem é muito boa, né? Por isso que eu gosto da dublagem original, gente. Eu botei a legenda bem grande para... A animação da corrida. Antes de pegar o elevador, eu vou dar uma olhada. Olha, aqui tem o Léo Rio. Daqui a 20 anos. Vamos ver quem tá... Quem tá na... Nas fotos. Aqui a gente tem o MJ. Depois de ficar bem doidão numa rave. Tem nada que a gente pode fazer para o outro lado, né? Ah, tem sim. Nossa, por que eles deixam tanta TV ligada nos jogos, né? Eu fico pensando. Aqui eu desço? Por onde que eu vou? Não sei se eu deveria descer. Foi por aqui que eu entrei? Foi? Ué? Ah, só liberou o elevador. Ah, que coisa interessante. A única coisa que isso fez foi liberar o elevador. Eu voltei para o mesmo lugar. Pra onde que eu vou? Porra! Precisa socar o elevador? Parece que ela foi vítima de algum controle, né? Uma coisa assim, muito... Uma coisa bem... Um projeto bem secreto. Com muitos mistérios. E ela quer entender, né? Aliás, é a vida dela, né? Até porque é a vida dela. Ela quer entender tudo o que se passa. Então, temos a cena de introdução do game agora. Bom, interessante o clima do game. Vamos ver na hora da ação. A trilha sonora é bem boa. Estou gostando. Se o game estiver alto, vocês me avisam, por favor. Bastante vermelho, né? Ah, entendi. Eu me chato. Eu vou te perder por um momento? Você sabe o que está na minha mente. Meu irmãozinho. Meu irmãozinho. 17 anos desde que os homens deste bureau took him. Ah, os caras daqui levaram ele há 17 anos atrás e ela deve estar em busca dele. Nossa, o mesmo retrato. O cara é um pouquinho... É... Vaidoso, né? Vários quadros dele em todos os lugares. Prossiga mais no departamento. É isso que eu estou fazendo. Nossa, uma bagunça, hein? O cara da faxina tem que... Tô ouvindo um bip. Da onde que vem esse bip? Ops. O que está acontecendo aqui? Não. Correspondência. Vamos lá. Lembrete. Reproduzindo material público. Quando compondo qualquer notificação de morte relacionada ao Ema de Willow. Não sei o que é isso. Por favor seguir as seguintes recomendações. Palavras e expressões a usar. Servindo o seu país. Lamentamos. Orgulho e orgulhoso. Será lembrado. Palavras e expressões a evitar. Alasca. Tesoura. Sangue. Sangrar. Perda. Desculpa. Perdão. Não estou entendendo muita coisa ainda, mas parece que esse departamento federal de controle tem protocolos rígidos para seguir em cada incidente. Em cada tipo de relatório é tudo bem realmente controlado. Para não ficar redundante de propósito. Os caras não dão um ponto sem nó. Quero entrar em tudo que temos aqui. Nossa, está escuro aqui. Tem algum item? Não. Não sei se eu deveria estar perdendo tanto tempo explorando, mas eu gosto. Tem uma porta aqui. Ah! Investigo o barulho. Eu? Eu vou investigar? O barulho? Você está louco. Eu não vou investigar nada. Não oficial. Bárbara, eu não devo ser interrompido. Cancele todos os meus compromissos de hoje. Da semana toda. Não posso confiar neles, Bárbara. Em nenhum deles. Trench. Não sei quem é Trench. Amanhã é o final do torneio PogChamp. Do circuito PogChamp. Da segunda temporada. Tá bom? Ai meu Deus. Eu tenho que entrar ali mesmo? Vamos lá. Tô com medo. Mataram alguém? Visual do Diretor, ativar o mapa. Ah, tem mapa? Ué, com quem que ela tá falando? Tem um mapazinho, isso é muito legal. Que isso, quando eu boto pro lado aparecem umas coisas estranhas. Alguém tá falando com ela, pediu pra ela pegar a arma, mas é quem? Será que o irmão tá falando pro... Telecinese, sei lá. Telepatia, né? Telecinese é outra coisa, abafa. O que se eu pegar a arma do crime e o anjo aqui é que eu matei o cara? Deixa eu ver se a janela tá aberta. Não, será que foi ele que se suicidou? Parece que ele se suicidou, né? Porra, tinha que se suicidar justo agora que eu cheguei. Tá, vou pegar a arma, né? Fazer o quê? E aí vai o pôster. Óbjetos de poder podem causar ou ser o resultado da A.W.E. 200 mundo alterado. Agora... A arma de serviço é, claro, um exemplo primário de uma OOP, uma uma muito poderosa. Engraindo no DNA do Bureu, um componente clínico do nosso programa Prime Candidate. O que? O que? Onde eu sou? 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 Ah! Ah, bom, quando eu peguei a arma, eu vim pro plano astral, né? Siga as instruções do conselho pra completar o desafio do plano astral. Eles tão me fazendo de cobaia, é isso? Acho que é uma coisa assim, né? Tô me fazendo de cobaia. O que é isso, gente? Onde é que eu vou subir aqui? Ah! Já comecei bem, hein? Tinha que ter corrido ali. O que é aquele mais ali? É a minha vida, eu acho, né? Ah! Ops! O barulho foi esse? Tem um carinha ali. Corpo a corpo? Com e... What? Ela deu um super poder da Jean Grey. Nossa, que que o... O Ancafocca tá fazendo aqui? Desculpa, Ancafocca, mas tive que fazer isso sem você. Caraca. Ela dá um poder... Ela solta um... Tipo, uma grande energia ali do punho dela. Vamos aqui. A mesma arma. Arma? Eu quero. Eu tenho arma de serviço. Que porra é essa? Ok. Ok, o jogo tá ficando interessante. RT, arma de serviço. Não, mas eu não posso mirar antes? Ah, posso. Miro e atiro. Beleza, ainda tem meu poderzinho aqui. Beleza. Tem que ir. Para de... Toma. Arma, recarrega? Recarrega sozinha a arma. Que legal, munição... Munição... Munição é infinita. A arma de serviço regenera... Regenera munição automaticamente quando não está em uso. Hum, isso é muito bom. O que é isso aqui? Nada. Nossa, realmente eu tô sendo feito de cobaia. Oi, bebês. Toma, cacete. Toma. Ai, filho da mãe. O que é isso aqui? Parece vida, mas eu não consigo pegar. Ops. Alguém tá atirando em mim. Deixa eu dar a mãe. Tem alguma coisa. Toma, cacete. O que é Jean Grey, porra? Inimigos soltam elementos de saúde quando recebem dano. Colete elementos de saúde pra restaurar a saúde. Legal. Conselho me escolhe, mas eu não quero ser escolhido. Escolhido pra quê? Alguém está chegando.